A polícia de Maringá descobriu um grande esquema de venda de anabolizantes e medicamentos proibidos através dos correios. As investigações tiveram início em setembro do ano passado, quando investigadores da DENARC descobriram o envio pelos correios aqui de Maringá de anabolizantes e também medicamentos abortivos. A pessoa que estaria remetendo esses medicamentos seria um empresário, que aliás tem um capital de aproximadamente 20 milhões de reais. As investigações prosseguiram então e nessa manhã os investigadores cumpriram o mandado de prisão na residência do suspeito. Já em entrevista ele confessou que realmente estava fazendo essas remessas, mas disse que é apenas um intermediário, que chega pra ele e faz a encomenda, negou que seja o proprietário, mas está caracterizado o crime ali. Agora a gente aprendeu o celular dele, a gente vai trabalhar agora pra identificar fornecedores, se há outras pessoas relacionadas a ele, quem são os destinatários, se os destinatários eram verdadeiros ou eram fake, também às vezes o destinatário coloca o nome de outra pessoa e outra retira. Então agora há outras diligências que a gente vai fazer, em relação a ele o crime está caracterizado, são pelo menos quatro fatos de venda de medicamento ilegal, além de agora, como eu disse, se a gente vai buscar agora identificar fornecedores e se ele contava com o apoio de outras pessoas pra praticar esse comércio legal de medicamento. A polícia vai apurar se o capital da empresa de consultoria do homem está relacionado também ao crime que ele praticava. A gente sempre faz em paralelo a investigação de lavagem de dinheiro, né, a gente busca identificar todo o lucro ilícito dessa organização, dessa atividade criminosa e, posteriormente, pedir o bloqueio desses bens.